Boa tarde meu povo, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem e hoje como prometido eu vou cumprir e vou ensinar para vocês a fazer uma tiarinha dessas assim só que com laço diferente e também aqui o revestimento da tiara é diferente também. Esse aqui já vem forradinho, já vem com esse tipo uma meia cobrindo ele, que eles são assim, tudo de plástico, porque eles são mais resistentes. Então esse aqui na minha cidade custa em média de R$1,20 a R$1,50, esse aqui é R$1,00 para encapar, né? E aí eu vou encapar com fita, fita de cetim número 3, fita de cetim número 3 e a gente vai começar por aqui, ó. Tem o cabinho, né? A gente tem que cortar um pedaço da fita e colocar aqui, ó, só para cobrir a pontinha aqui, para não ficar aquela pontinha encoberta. Eu peguei mais um pedacinho aqui, acho que de 4 centímetros, 3 centímetros e meio mais ou menos e vou colar com cola quente aqui, ó, na pontinha para não machucar a criança, né, que vai usar. E aí eu vou passar aqui e colar quente. Como está o meu segredo, né, gente? O meu bastão está quebrado a molinha, então a gente tem que colar assim, do jeito que dá. Já colar um lado, agora vou para o outro. Está aqui escondidinho, porque não tem extensão, não tem como eu colocar por aqui, por perto, sabe? Aí eu coloquei na extensão da máquina de lavar. E estou empurrando aqui a cola para ver se sai, menos um pouquinho, para a gente começar logo o nosso laço. Pronto, ó, já está os dois colados. E aí agora eu vou começar a enrolar. Vou ajeitar aqui o bastão, que ainda está até frio, para mim começar a enrolar e mostrar a vocês como eu faço. Bora lá. Eu vou pegar uma ponta da fita e vou colar aqui atrás, ó. Coloca aqui. A pontinha, cola bem. E aí você vai enrolando na horizontal. Assim. Passa por dentro. Dá mais uma voltinha, vai acolchando, para ficar bem acolchadinho, para não soltar. Deixa eu fazer aqui um pedaço bom para vocês verem como fica. Olha. Fica assim. Vendo? Depois você passa mais uma colinha aqui, ó. Porque tem uma beiradinha aqui. E aí vai tirando as colinhas, porque cola quente deixa esse fiozinho mesmo. E aí eu vou fazer em todo a tiara e vou terminar aqui colando também na ponta. Olha, meu povo. Já rodei todo. E agora eu vou fazer o acabamento aqui, ó. Sobrou essa pontinha, eu vou botar aqui para trás e vou passar cola primeiro, claro, né? E aí você vai e cola. E tá feito. Cheio de cola quente. Mas olha como fica lindinho. Tá vendo? Dá um acabamento bem mais bonito. E isso tudo é arte, gente. Oxi. Comprar esse aqui feito é prático, né? Mas você fazendo ainda fica mais bonito. Olha como fica lindo. Você vai acolchando bem, para não ficar frouxo e não ter perigo de desmanchar, né? Agora eu vou ensinar vocês a fazer a rosa para colocar aqui do ladinho. Olha, meu povo. O que é que eu estou fazendo aqui, ó? Isso aqui tudo é para um laço. Credite ou não. Isso tudo é para um laço. Vou fazer um laço branco aqui na ponta. Porque aqui já tem um vermelhinho maiorzinho. Aqui tem, ó. Um vermelhinho com bolinhas vermelhas. E vai combinar muito bem com nossas pedrinhas. E vai ficar lindo. No final eu mostro a vocês. No final do vídeo eu mostro a vocês como vai ficar esse laço lindo. Agora vamos fazer o lacinho azul. Vou tirar aqui a linha e a agulha, né? Que eu vou precisar. E mostro já a vocês como eu vou fazer. Olha, gente. Para esse laço a gente vai precisar de uma fita de 60 cm de cetim. Ou fita de gurgurão. O que você tiver em casa. 60 cm. E uma agulha com linha. Aqui, ó. Esse laço, aliás, essa florzinha. Uma florzinha que eu vou fazer. É muito fácil. Muito, muito fácil. É para aprendiz mesmo. Para você começar o seu negócio. Então, vamos lá. Você pega a linha. Dá um nó na ponta. Lá na ponta de lá, ó. Dois nozinhos. Para não soltar. E se você vai começar assim, ó. Por de fora para dentro. Aqui, ó. E aí você vai fazer o enlinhavo. Bem na beiradinha, ó. Da fita. Tá vendo? Bem na beiradinha da fita. Você vai deixar o quê? Uns 3 mm para fora. E aí você vai fazendo. Fuxiquinho, fuxiquinho. Pode botar pouco espaço. Não bote muito longo, não. Porque vai comer muito fita. E vai ficar feio. Não vai ficar tão franzido. Aí você vai franzindo sua fita. Até chegar ao final. E quando chegar ao final, aí eu volto com vocês. Olha como fica. Todo franzidinho aqui. Você vai puxar essa linha. Pronto. Fez isso. Aí você vai organizar a sua rosa, né? Se tiver virada, você desvira. E junta as duas pontas. Pelo certo, né? Pelo lado certo da rosa. E pelo avesso, você junta as duas pontas. Assim, ó. Pelo avesso. E você faz um enlinhavozinho aqui também. Para fazer o acabamento da sua rosa. Olha como fica show de bola. Então, vamos lá. Aqui você junta a ponta que você começou. E a que você terminou. E vai dar uns pontinhos pequenos, né? Para não dar para ver. Nada, nada, nada. Se você quiser fazer com a cor da fita que você tem em casa. Que você pretende fazer sua rosa. Você faz com a linha da cor que você tiver aí. E aí eu vou fazer os pontinhos miúdos até fechar aqui. Olha só, minha gente. Como fica o acabamento de trás. Aqui vai ficar escondidinho. Ninguém vai ver mais nada, não. Aqui eu fiz bem franzido mesmo. Dá para fazer com 40 centímetros de fita, viu? Eu fiz com 60 porque era o que estava sobrando. Eu não queria deixar mais nenhum pedaço dela, né? Eu já cortei o que eu queria dela. Olha isso. Que coisa mais linda. E eu fiz esse miolinho aqui. Hum, cadê? Tá aqui. Vou ensinar para vocês no próximo vídeo como fazer essa rosa. Como fazer essa rosa. Eu já cortei ontem à noite. Já colei todas as pétalas. Mas vou fazer outras para vocês verem como faz essa rosa linda, 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 né, gente? E esse miolinho é uma prataria que você compra. Tem uns modelinhos aí. Depois eu mostro a vocês. E eu vou colar esse miolinho que eu fiz aqui, ó. E vai ficar assim essa rosa. Olha que linda. Vou colar logo. Para poder depois fazer o acabamento. Para vocês verem como fica linda essa rosa montada. Muito linda mesmo. E é só colar aqui no miolinho. Se você quiser, você costura também. Que fica muito bem acabado, né? Que é para não ter problema de desmanchar depois. Ou descolar. Olha que linda que fica, gente. Olha que perfeição. E aqui vai ficar do ladinho da nossa tiara, ó. Vai ficar desse jeito. Olha como fica linda. Olha que charme. Olha isso. Linda, né? Vou terminar aqui e mostrar já a vocês. Olha só que linda. Olha que perfeição. Nossa, gente. Se der para vocês verem aí. Porque a minha câmera não é muito boa, gente. Meu celular não é legal. Mas eu faço o que posso, né? Olha que lindo. Perfeito, né? E aí, ó. Você vai vender muito. Combinou com o meu vestido, gente. Estou me sentindo uma menina. Olha que lindo. Lindo, não é? Espero que vocês tenham gostado. Aqui mesmo eu já vou preparar outros vídeos, outros laços. Para vocês verem. Para vocês aprenderem. Para servir de renda para vocês também. Que é isso que eu desejo. Que Deus abençoe vocês. Abençoe as vendas de vocês. E que sejam muito, muito, muito abençoadas. É que eu deixo meu beijinho de luz. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau. 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 Tchau.